Todo mundo concorda que ter um banheiro bonito pode ajudar na hora de tomar aquele banho relaxante depois de um dia cansativo, não é mesmo? Então confira essas dicas de decoração e modelos incríveis de banheiro bonito e me conte qual você mais gostou. Não é preciso gastar muito dinheiro para ter aqueles modelos de banheiro bonito que tanto amamos. O importante é saber usar a sua criatividade e colocá-la nos detalhes decorativos certos para transformar o seu banheiro simples e bonito. Uma das principais dicas de decoração de banheiro bonito é saber aproveitar bem a iluminação natural do espaço evitando criar barreiras em janelas e também na clara boia. Invista em luminárias pendentes para a bancada. Um belo lustre no centro do banheiro, uma arandela para espelho ou ainda use fita de LED para colocar em nichos e prateleiras. O mais interessante é saber usar a iluminação para deixar seu banheiro mais bonito e aconchegante. As plantas para banheiro são grandes aliadas no mundo da decoração, pois além de ajudar a trazer um pouco da natureza para dentro de casa, elas também contribuem com a renovação do ar e dão um toque charmoso e fresco na decoração. Em banheiros pequenos e bonitos, o mais indicado é escolher vasos de plantas menores e deixá-los sobre prateleiras ou até mesmo pendurá-los no teto. Já para banheiros bonitos e modernos e grandes, você pode até mesmo usar vasos de plantas bem maiores. Mas lembre-se, é muito importante saber escolher os tipos de flores e plantas para banheiro que melhor vão se adaptar a esse ambiente. Plantas como o lírio da paz são ótimas tanto para banheiros pequenos e bonitos, quanto para banheiros bem grandes. Muito obrigada por ter assistido este vídeo até o final. Aproveita e conta aqui para mim de onde você me assiste e qual a ideia você mais gostou. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!